O provimento de conectividade na região rural tem uma dinâmica diferente da região com grandes densidades populacionais. Enquanto nas cidades a demanda já é madura e existente e a gente tem aumentado a nossa capacidade de infraestrutura para prover a conectividade para todos os públicos, na área rural a gente precisa entender muito melhor qual é a demanda específica de cada região. Às vezes até mesmo de cada cliente, para a gente conseguir colocar uma rede que seja capaz de suportar as aplicações, os tipos de sensores que vão trafegar nessa rede de uma forma adequada e que seja economicamente sustentável. No caso a gente tem oferecido para os nossos clientes a frequência de 450 MHz. Essa é uma frequência muito interessante porque ela permite a cobertura de amplas regiões de terra com uma capacidade de transmissão de dados bastante adequada, principalmente para aplicações IoT. Além disso, essa frequência tem toda a garantia de segurança e de confiabilidade, pois ela está aderente aos prodões 3GPP. E a Oi tem usado o seu backhaul e o seu backbone de altíssima capacidade para conectar as antenas, as E-NodeBs, que são as torres que transmitem na frequência de 450, a sua rede terrestre, com isso permitindo alavancar e dar ainda mais possibilidade de evolução para o setor agronegócio com o emprego de tecnologia. Falando um pouco da nossa experiência com o cliente Amage, ele é um dos maiores produtores rurais do Brasil, com amplas fazendas em todo o território nacional, ele tem pontos de presença tanto na América do Sul quanto na Europa, e ele tem mais necessidade de fazer a comunicação em tempo real com seus implementos agrícolas. Ele tem mais de 750 implementos agrícolas e para otimizar a sua produção, a gente precisa prover conectividade para ele conseguir ter acesso instantâneo a essas informações. A gente fez um projeto na fazenda de Tucunaré, em Sapezal, e colocou uma estação rádio base, uma E-NodeB, transmitida na frequência de LTE 450, para permitir que ele conseguisse fazer a comunicação com esses implementos agrícolas. A gente começou com a conectividade, o passo seguinte é a gente entrar com a parte de equipamentos para fazer essa conexão e depois ir evoluindo em parceria com o nosso cliente para desenvolver outros negócios, seja na parte de aplicações de negócio, seja na parte de gestão, numa parceria entre Oi e a Maggi, a fim de cada vez mais permitir que o nosso cliente tenha um melhor desempenho na sua produção.